Essas afirmações me acompanham há tantos anos que eu nem lembro quando e onde eu a li pela primeira vez. Só sei que elas me ajudaram muito na reprogramação da minha mente para o meu melhor. E quero que elas ajudem vocês. São afirmações curtas e objetivas, fáceis de serem decoradas. Vocês podem ouvi-las quantas vezes sentir necessidade, em qualquer lugar ou circunstância. Faça delas um mantra e deixe que elas possam agir em sua mente até que elas façam parte de vocês. Não esqueçam, nós somos o que nós pensamos. Tudo o que somos resulta de nossos pensamentos. Com os nossos pensamentos, nós construímos o nosso mundo. Espero que gostem. Boa sessão a todos. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu liberto todo o meu passado e me perdoo carinhosamente. Eu sou digna de receber o melhor. Eu mereço e aceito receber o melhor das pessoas e do universo. Eu tenho um corpo saudável, cheio de vitalidade. Neste momento, todas as células, órgãos e tecidos do meu corpo estão em contínua renovação, se mantendo saudáveis e no estado de saúde perfeita. Eu sou um imã para atrair riqueza e prosperidade. Tudo o que eu faço dá certo. Tudo o que eu toco vira ouro, me trazendo avutosos lucros de uma forma tranquila e continuada. Eu sei o que é bom para mim. Eu ando livremente na vida com passos leves e confiante. Agradeço a vida por tudo o que ela me traz. Quanto mais gratidão eu tenho pela vida, melhor me sinto em todas as áreas da minha vida. E mais felicidade e alegria eu irradio. Eu me rendo à misteriosa beleza da vida. Quanto mais eu me amo, eu amo os seres ao meu redor. E melhor eu amo a vida. Eu sou pura consciência de amor e luz. Com amor, compaixão e unidade, eu recebo e irradio energias positivas, poderosas, infinitas e ilimitadas. De amor incondicional. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu liberto todo o meu passado e me perdoo carinhosamente. Eu sou digna de receber o melhor. Eu mereço e aceito receber o melhor das pessoas e do universo. Eu tenho um corpo saudável, cheio de vitalidade. Neste momento, todas as células, órgãos e tecidos do meu corpo estão em contínua renovação. Se mantendo saudáveis e no estado de saúde perfeita. Eu sou um imã para atrair riqueza e prosperidade. Tudo o que eu faço dá certo. Tudo o que eu toco vira ouro. Me trazendo a vultosos lucros de uma forma tranquila e continuada. Eu sei o que é bom para mim. Eu ando livremente na vida com passos leves e confiantes. Agradeço a vida por tudo o que ela me traz. Quanto mais gratidão eu tenho pela vida, melhor me sinto em todas as áreas da minha vida. E mais felicidade e alegria eu irradio. Eu me rendo à misteriosa beleza da vida. Quanto mais eu me amo, eu amo os seres ao meu redor. E melhor eu amo a vida. Eu sou pura consciência de amor e luz. Com amor, com paixão e unidade, eu recebo e irradio energias positivas, poderosas, infinitas e ilimitadas. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu liberto todo o meu passado e me perdoo carinhosamente. Eu sou digna de receber o melhor. Eu mereço e aceito receber o melhor das pessoas e do universo. Eu tenho um corpo saudável, cheio de vitalidade. Neste momento, todas as células, órgãos e tecidos do meu corpo estão em contínua renovação. Se mantendo saudáveis e no estado de saúde perfeita. Eu sou um imã para atrair riqueza e prosperidade. Tudo o que eu faço dá certo. Tudo o que eu toco vira ouro. Me trazendo avutosos lucros de uma forma tranquila e continuada. Eu sei o que é bom para mim. Eu ando livremente na vida com passos leves e confiantes. Agradeço a vida por tudo que ela me traz. Quanto mais gratidão eu tenho pela vida, melhor me sinto em todas as áreas da minha vida. E mais felicidade e alegria eu irradio. Eu me rendo à misteriosa beleza da vida. Quanto mais eu me amo, eu amo os seres ao meu redor. E melhor eu amo a vida. Eu sou pura consciência de amor e luz. Com amor, com paixão e unidade eu recebo e irradio energias positivas, poderosas, infinitas e ilimitadas de amor incondicional. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu liberto todo o meu passado e me perdoo carinhosamente. Eu sou digna de receber o melhor. Eu mereço e aceito receber o melhor das pessoas e do universo. Eu tenho um corpo saudável, cheio de vitalidade. Neste momento, todas as células, órgãos e tecidos do meu corpo estão em contínua renovação. Se mantendo saudáveis e no estado de saúde perfeita. Eu sou um imã para atrair riqueza e prosperidade. Tudo o que eu faço dá certo. Tudo o que eu toco vira ouro. Me trazendo a vultosos lucros de uma forma tranquila e continuada. Eu sei o que é bom para mim. Eu ando livremente na vida com passos leves e confiante. Agradeço a vida por tudo que ela me traz. Quanto mais gratidão eu tenho pela vida, melhor me sinto em todas as áreas da minha vida. E mais felicidade e alegria eu irradio. Eu me rendo à misteriosa beleza da vida. Quanto mais eu me amo, eu amo os seres ao meu redor. E melhor eu amo a vida. Eu sou pura consciência de amor e luz. Com amor, com paixão e unidade eu recebo e irradio energias positivas, poderosas, infinitas e ilimitadas de amor incondicional. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu liberto todo o meu passado e me perdoo carinhosamente. Eu sou digna de receber o melhor. Eu mereço e aceito receber o melhor das pessoas e do universo. Eu tenho um corpo saudável, cheio de vitalidade. Neste momento, todas as células, órgãos e tecidos do meu corpo estão em contínua renovação, se mantendo saudáveis e no estado de saúde perfeita. Eu sou um imã para atrair riqueza e prosperidade. Tudo o que eu faço dá certo. Tudo o que eu toco vira ouro, me trazendo avutosos lucros de uma forma tranquila e continuada. Eu sei o que é bom para mim. Eu ando livremente na vida com passos leves e confiante. Agradeço a vida por tudo que ela me traz. Quanto mais gratidão eu tenho pela vida, melhor me sinto em todas as áreas da minha vida. E mais felicidade e alegria eu irradio. Eu me rendo à misteriosa beleza da vida. Quanto mais eu me amo, eu amo os seres ao meu redor. E melhor eu amo a vida. Eu sou pura consciência de amor e luz. Com amor, com paixão e unidade, eu recebo e irradio energias positivas, poderosas, infinitas e ilimitadas. de amor incondicional. Acreditem nessas palavras e tenha certeza que ela vos ajudará. Gratidão. Ab Idão. Amém. Salve. Amém. Obrigado.